Fala pessoal, obrigado por vir assistir mais um vídeo do canal Ilucato compartilhando o conhecimento. Hoje eu vou falar como tirar férias do Mercado Livre sem deixar de vender. Uma das opções, é claro, se você tiver funcionário, né, e você vai tirar suas férias e deixa seus funcionários trabalhando, mas aqui é para o caso de quem é aquele vendedor que faz tudo, né? Ele é comprador, vendedor, cria anúncios, faz tudo, é só ele trabalhando sozinho por conta. Então, para esse tipo de vendedor atualmente, se ele sai de férias e deixa os anúncios ativos e vende alguma coisa, né, e ele tira, vai, vamos por sete dias, ele vai ter prazo para postar, senão o Mercado Livre conta, né, geralmente é 24 horas que deixa para você postar, né? E aí, senão começa a contar atraso, e aí você vai atrasar, vai mudar sua cor, se você tem a cor verde, vai caindo a cor, e aí o cliente vai ficar bravo com você, etc e tal, e não é isso que você quer que aconteça. Então, aqui eu vou mostrar um outro meio que você pode manter o seu anúncio ativo, continua vendendo e vai tirar uns dias de descanso. Então, vamos dizer o como você pode manter seus anúncios online enquanto você está descansando, tirando sua semaninha de férias, seu mês de férias, né, e assim por diante. Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês uma plataforma sensacional. Quem é vendedor no Mercado Livre precisa ter essa plataforma, é o Mercado Turbo, tá? Eu não vou falar da plataforma em si, tá? Porque tem muitos recursos, tá? Tem recurso muito bacana, então, de nivelar estoque, descrição, vídeo, margem, um monte de coisas sensacionais esses recursos, tá? E tem o módulo férias, uma opção é o módulo férias, tá? Que você vai ativar o módulo férias, e aí você tem, ele mostra quantos anúncios vão ser pausados, por exemplo, nessa conta tem 62, o custo que vai ser, 40 créditos, é bem baratinho o preço do crédito, 100 créditos, acho que é 5 reais, alguma coisa assim, não lembro, tá? Mas você pode, e um desses meios que você tirar férias é esse, o módulo de férias. Só que o módulo de férias, depois, o que vai acontecer? Você vai pausar os anúncios, tá? Você vai fazer toda a pausa de todos os anúncios, né? E quando você voltar de férias, ele vai botar online de novo, só que aí você vai deixar de vender, tá? No módulo férias, mas existe uma outra possibilidade, qual é a possibilidade? Essa que eu vou falar nesse vídeo do que se trata. Você vai vir aqui, ó, no, você vem aqui, tem nos anúncios, né? E edição em massa. Na edição em massa, você vai querer nivelar, tá? Por tempo de fabricação. Então, o que que você vai fazer no sistema? Você vai por um tempo de fabricação, vamos supor que você vai tirar 7 dias de férias. Então, eu vou pegar e vou falar, ah, daqui 7 dias eu volto. Então, o seu anúncio vai ficar online, só que vai ter aquele aviso lá, né? Só daqui 7 dias. Então, maravilha, tá? Aí você vai clicar aqui, ó, verifica a possibilidade, ele vai falar, ó, você tem 62 anúncios, né? Pra 7 dias, e o custo a cada 10 anúncios é de um crédito, e te custa 7 créditos no total, pra fazer 62 anúncios, né? Como você pode ver, ó, os créditos são muito baratinhos, ó, você precisava de 7 créditos, 20 créditos, sai 1 real, tá vendo, ó? É muito baratinho, ó. 40 créditos, 100 créditos, ó, um pacote de 100 créditos, 5 reais, tá? Então, é muito baratinho, dá pra você fazer um monte de coisa por um custo bem baixo. E aí, você manda processar. Deixa eu ver se eu dou um refresh aqui, se ele carrega. Aqui, ó, finalizada com sucesso, tá bom? Finalizou com sucesso, 62, ó, log de sucesso. E aí, quando você voltar de férias, você vai reverter a ação, tá? Você vai reverter a ação, ou seja, você vai desfazer e vai voltar seus anúncios normais, tá? Pro tempo de fabricação zero, vamos supor, né? Vale lembrar que esse recurso não tem no Mercado Livre, você não consegue fazer pelo Mercado Livre, tá? Então, você só vai conseguir aqui pela plataforma Mercado Turbo, tá? Então, vale a pena. É barato o custo mensal, tá? Então, vale a pena você fazer parte do Mercado Turbo. Então, é isso, ó. Você entrou de férias, tá? E aqui tá, ó, disponível 7 dias após sua compra. Então, ficaram seus anúncios online, né? No módulo férias, ele não estaria online, online, mas nesse módulo, nesse módulo não, nesse sistema de você fazer em massa o tempo de fabricação, você colocou lá 7 dias após sua compra, ficou online, você pode tirar suas férias tranquilo, vai viajar sossegado e tá o seu aluno, seu online pra vender. E quando você voltar, se teve venda, maravilha que você vai despachar, tá bom? E não se esqueça, hein? Vai lá no site do Mercado Turbo, na verdade, no canal do Mercado Turbo, e tem um monte de vídeo sobre o Mercado Turbo, né? O Max explica um monte de coisa legal, ele é super gente fina, toda a equipe é super gente fina, equipe do suporte também, tá? Então, vale a pena você conhecer a fundo aí o Mercado Turbo, né? Acesse o site também deles no Mercado Turbo, ó, mercadoturbo.com.br, né? A mensalidade é super baratinha, então é uma plataforma sensacional pra te auxiliar aí no dia a dia das suas vendas aí e gerenciamento do seu mercado livre, junto com o Mercado Turbo, tá bom? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixa o curtir aí, inscreva-se no canal, e se esse vídeo te ajudou, também clica aí no valeu, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.